Uma excelente noite para você que acompanha a nossa programação. Semana quase acabando. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. E a partir de agora você confere as notícias de Votucorã e região. Entre os destaques de hoje, o Outubro Rosa, que conscientiza sobre a importância de exames preventivos para as mulheres. Prefeitura realizará ação durante todo este mês. Tem início amanhã a campanha eleitoral pela rádio, às sete da manhã e ao meio-dia. E na TV, às uma da tarde e às oito e meia da noite. O Unifeb oferece descontos para você que quer cursar o ensino superior. Então acompanhe essas e outras notícias a partir de agora. O TV O Jornal só está começando. A gente começa o TV O Jornal falando sobre o Outubro Rosa. A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realiza uma programação especial neste mês. Em virtude da campanha promovida no âmbito mundial que visa conscientizar o público feminino sobre o câncer de mama. E a importância do diagnóstico precoce. A programação tem início amanhã, dia 9 de outubro, às oito horas da noite. Com uma live especial pelo Instagram, mediada pela profissional e influencer digital Fernanda Abreu. Com participação da responsável pelo Departamento Assistencial da Secretaria de Saúde, a enfermeira Karen Silva. O bate-papo irá abordar sobre os cuidados da saúde da mulher com o tema do Outubro Rosa. Durante o mês inteiro, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. As unidades de saúde também oferecem atendimento e realizam exames de prevenção ao câncer de mama e ao colo do útero. Mais informações sobre a programação do Outubro Rosa em Votuporanga podem ser obtidas nas unidades de saúde aqui da cidade. E ainda falando em Outubro Rosa, o Centro de Proteção da Vida Animal, o CPVA do Fundo Social de Solidariedade, informa que neste mês também é realizada a campanha Outubro Rosa Pet contra o câncer de mama em cadelas e gatas. A campanha tem o objetivo de conscientizar donos de cães e gatos sobre a importância da prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama nos pets. Quando é feito o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores. Dessa forma, o CPVA orienta os donos que realizem a palpação das mamas de seus animaizinhos com frequência. E se encontrarem alguma orientação, é importante procurar um médico veterinário. O principal tratamento é por meio da remoção cirúrgica do tumor. Para qualquer dúvida, entre em contato com o Centro de Proteção da Vida Animal, também para denúncias ou até mesmo mais informações. 3-4-0-5-9-7-0-0 é o telefone e o ramal é o 9828. E mudando de assunto, é ano de eleições e as campanhas eleitorais nas ruas em Votuporanga já começaram. Amanhã começam também as campanhas pelas rádios de Votuporanga e pela TV Unifev. Serão 20 minutos diários de propaganda divididos em dois blocos de 10 minutos cada. Os detalhes a gente acompanha na reportagem. As campanhas eleitorais nas ruas e na internet já começaram. Já o período nas rádios e na TV Unifev começa no dia 9 de outubro. Durante esse tempo, os candidatos precisam ficar atentos ao que é permitido e ao que não é permitido no decorrer da campanha. A campanha como um todo começou logo depois do registro de candidaturas e agora no dia 9 começa o horário eleitoral gratuito tanto no rádio quanto na televisão. Na campanha toda os candidatos podem se apresentar, podem apresentar suas qualidades, seus projetos. Agora podem fazer o pedido de voto e eles não podem distribuir brindes, eles não podem faltar com o decoro com os outros candidatos, com quem quer que seja. Todas aquelas condutas que estão vedadas na legislação eleitoral. Distribuir brindes, oferecer presentes, participar de show místico, todas essas condutas estão proibidas. Totalizando vão ser 20 minutos diários de propaganda, sempre divididos em dois blocos de 10 minutos. Um bloco na hora do almoço, um bloco à noite, na candidatura de prefeito. As candidaturas de vereador não tem mais a propaganda em bloco, é só a propaganda em inserções, que são aqueles filminhos de 30 ou de 60 segundos ao longo da programação. A TV e a Rádio Unifeb vão ser retransmissoras dos programas produzidos pelos candidatos. Então é uma excelente oportunidade da comunidade poder acompanhar o que cada candidato pretende trazer para Votuporanga. Então seus planos de governo, seus compromissos, as suas histórias. Então fica realmente o nosso convite para que a comunidade participe, acompanhe e tenha um voto consciente, um voto de acordo com o que ela deseja para a vida dela. Votuporanga conta com 222 candidatos a vereador e 3 a prefeito e vice-prefeito. Os candidatos a prefeito junto com os vices respectivamente são O tempo é determinado tendo como base o número de cadeiras ocupadas na Câmara dos Deputados. Uma parte do tempo é distribuída de forma igual para todos, a outra parte é distribuída de forma proporcional. E aí quando se juntam as coligações, o tempo dos partidos que integram a coligação é reunido para dar o tempo final de cada candidato na campanha. Lembrando que a eleição para prefeitos, vices e vereadores será no dia 15 de novembro. E nós vamos conferir aqui na tela agora o tempo de cada candidato. Então começando pelo vereador Hericat Winkel do PTB, ele terá 1 minuto e 57 segundos. Então aqui na TV Unifev. João Garcia do Podemos tem o segundo maior tempo, né? 2 minutos e 28 segundos. E com o maior tempo o candidato do PSDB, Jorge Seba, com 5 minutos e 35 segundos. É importante a gente lembrar que pela TV Unifev, né? A única TV aqui em Votuporanga que vai transmitir a campanha eleitoral. Os horários são a 1h da tarde e às 8h30 da noite. Na rádio, para você ficar informado também, às 7h da manhã e ao meio-dia. Nas rádios de Votuporanga. Então você acompanha, como a gente viu na reportagem também, apenas na TV, os candidatos a prefeito. Mudando de assunto agora, os alunos do Recanto Tia Marlene tiveram uma comemoração diferente do Dia das Crianças esse ano. Nossa equipe foi até o lar descobrir como foi esse dia. Vamos acompanhar. As comemorações do Dia das Crianças no Recanto Tia Marlene deste ano foi diferente sim, mas não menos divertida. Por causa da pandemia, alguns alunos receberam presentes em casa. Outros participaram de um drive-thru. E para alegrar ainda mais esta festa, os funcionários que estão fazendo a entrega dos presentes vieram hoje todos fantasiados. Tem Capitão América, Branca de Neve, Palhaço. O que não faltou aqui foi muita diversão e alegria. O Samuel, que é músico-terapeuta da instituição, estava vestido de Capitão América. Até ele voltou a ser criança. Trabalhar nesse lugar já é uma emoção muito grande. A gente se torna esse lugar. Então quando tem uma ação como essa, a gente pode colocar praticamente tudo para fora o que a gente trabalha aqui. Que é um trabalho muito bem feito. Não sou meu, mas de todos os profissionais por aqui trabalham. O Recanto Tia Marlene atende cerca de 60 pessoas. Entre crianças, jovens e adultos com deficiência mental ou autismo. Para a equipe de profissionais que atuam diretamente com os alunos, iniciativas como essa tem um significado especial. É um momento que eles esperam. Todo ano a gente faz uma comemoração. Então foi a ideia do drive-thru para que tenha realmente a interação entre as crianças e a instituição. Nós inovamos e realmente o resultado foi muito positivo. A cada carro que chegava de fronte à entidade, era uma festa. Os pais também se emocionaram. Achei muito bonito. Uma iniciativa muito bonita que eles fizeram. Você acha que isso faz diferença na vida das crianças? Faz sim. Totalmente. Eu adorei. Eu achei uma iniciativa muito boa. Que as crianças agora vêem os professores, né? Depois de muito tempo. E é muito bom. Eu não tenho o que falar. O recanto da Tia Marlene é excelente. Feliz Dia das Crianças! Bem legal mesmo a atitude, né? E olha, falando em Dia das Crianças, neste sábado o comércio de Votoparanga abrirá em horário especial. Por ser o segundo sábado do mês, as lojas ficarão abertas das nove da manhã às cinco da tarde. Os consumidores encontrarão ofertas e lojas preparadas para a comemoração do Dia das Crianças. Segundo o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti, todas as recomendações de segurança sanitária estão sendo seguidas, garantindo o conforto e a tranquilidade para os colaboradores e para os consumidores. Para você acompanhar as novidades da ACV, você pode acessar as redes sociais no Instagram ACV Votoparanga e facebook.com.br. Tem o site também, acvnet.com.br. Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a Unifev. A gente lembra que as inscrições para o vestibular seguem abertas e você ainda vai conhecer alguns descontos e benefícios oferecidos pelo Centro Universitário de Votoparanga. O TVU Jornal volta já! O TVU Jornal está de volta e a gente volta já com as atualizações do coronavírus. Até o fechamento desta edição do TVU Jornal, Votoparanga tem confirmados 4.836 casos positivos de coronavírus. Curados são 4.457 que aguardam resultados de exames, casos suspeitos na investigação, são 477. Votoparanga registra ainda 90 óbitos confirmados e 2 estão em investigação. Referente às internações dos casos confirmados, Votoparanga registra 28 internações, 11 pacientes estão em UTI, e 7 em uso de ventilação mecânica e invasiva. A gente atualiza também os números da Santa Casa de Votoparanga, números atualizados hoje. Em UTI confirmados, são 13 pacientes, 8 em uso de respiradores, há um suspeito na UTI também em uso de respirador, 22 confirmados em ala, 4 pacientes suspeitos em ala, 2 altas hospitalares foram registradas hoje no acumulado 591, e infelizmente a Santa Casa registrou um óbito nesta quinta-feira, um paciente aqui de Votoparanga. A gente atualiza, esses números, né, lembrando, atualizados agora à tarde pelo hospital. Mudando de assunto, a gente lembra que as inscrições para o vestibular da Unifev estão abertas. A novidade deste ano é que a prova será 100% online e sem taxa de inscrição. Além das diversas opções de cursos em quatro áreas do conhecimento, A instituição oferecerá, a partir do ano que vem, a graduação em Artes Visuais e os Tecnólogos em Estética e Cosmética, Jogos Digitais e Sistemas para a Internet, além de Sistemas da Informação. Os candidatos podem se inscrever no site unifev.edu.br barra vestibular e nesse link também está disponível todas as informações referentes à prova, que é composta exclusivamente por uma redação. O vestibular é válido para todos os cursos, exceto Medicina. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 3405-9990. E a gente lembra ainda que o aluno Unifev, além de estudar em um dos melhores centros universitários do país, de ter qualidade de ensino, pode aproveitar também descontos e benefícios oferecidos pela instituição. Vamos agora saber sobre alguns. Entre os descontos oferecidos pela Unifev, há o desconto de pagamento antecipado. Nele, você tem um benefício no montante de 5%, aplicado sobre o valor líquido de todas as parcelas mensais, aos alunos que fizerem o pagamento até o quinto dia útil do mês de vencimento. Porém, neste período de pandemia, a Unifev criou um programa emergencial de manutenção aos estudos, o qual aumentou o desconto pagamento antecipado para 20%. Além disso, há o desconto transferência, o qual garante 40% de desconto ao aluno ingressante na faculdade por meio de transferência para qualquer curso de graduação da Unifev, exceto Medicina, a partir do segundo semestre. E se você acha que parou por aí, está enganado. Para você que vai começar agora, tem também o desconto incentivo ingressante ou reingressante, que oferece os descontos de até 34% concedidos aos alunos de graduação que pagarem a mensalidade até o vencimento. Continuando, tem ainda o desconto de 40% para quem quer fazer um segundo curso. O benefício é destinado a alunos ingressantes em qualquer curso de graduação da Unifev, exceto Medicina, que já tenham concluído outros cursos de ensino superior. E para você que já atingiu a melhor idade e ainda não conquistou seu sonho, vem que ainda dá tempo, pois a Unifev oferece um desconto de 50% para incentivar pessoas acima dos 60 anos a fazerem um curso de graduação da Unifev, exceto de Medicina. Lembrando que os descontos e bolsas de estudos são válidos exclusivamente para o ano de 2020, aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Unifev, Centro Universitário de Votupuranga. E, se ficou com alguma dúvida, entre em contato pelo telefone 17-3405-9999, Ramal 897. Lembrando ainda que há outros descontos, mas você confere todos os detalhes no site unifev.edu.br. Ainda falando na instituição, o Centro Universitário de Votupuranga abriu inscrições para o concurso cultural que premiará estudantes com bolsas de estudo de até 100%. Intitulado Expressão de Talento e Criatividade, o concurso é destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas e particulares e de cursinhos pré-vestibular. Para concorrer, os participantes devem acessar o site unifev.edu.br barra concurso cultural e responder a seguinte pergunta, por que eu quero ser Unifev? Além das bolsas, os estudantes receberão também prêmios como notebooks e celulares. Vamos agora à previsão do tempo. Segundo o portal Climatempo, as temperaturas amanhã continuam um pouquinho altas, mas há previsão também de instabilidades que chegam no estado de São Paulo, podendo causar chuva no final de semana. Como eu disse, as temperaturas vão continuar altas e a gente confere agora no quadro como fica então a sexta-feira. Em Votuporanga, a mínima é de 23, a máxima é de 42 graus. Álvares Florenci, a mínima é de 24, a máxima é de 41. E em Fernandópolis, os termômetros variam entre 23 e 42 graus. Neste momento na cidade, a temperatura é de 30 graus, segundo o portal Climatempo. Com a previsão do tempo, a gente encerra o TV O Jornal desta quinta-feira desejando a você uma excelente noite. E a gente se vê logo mais amanhã, né, às 8h30 aqui no TV O Jornal. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho